Fala aí galerinha! Beleza? Seis Tio Cozo. Pé na estrada com o Tio Cozo e com a Tio Rosa. Estamos aí, estamos aqui no Texas, na cidade de... Amarillo? Amarillo? Uma coisa assim. Parando aqui no posto Lovers. Essa rede de postos que tem aí no meu país aqui. Eu não conhecia, conhecendo essa viagem agora. Que eu via desse posto na estrada. É uma rede aí que pelo que me parece... Pelo que me parece essa rede de postos... Deu... a gazinha deu R$ 20,50. Pelo que me parece essa rede de postos aqui ela é... Mesmo especializada em... Caminhoneiros, né? Me dá assistência para caminhoneiros. Por que que eu falo isso? Porque... Para caminhoneiros ou para quem está viajando, né? Igual a gente de carro. Igual a gente está viajando, a viagem longa... Agora eu vou enxergar... Tem qual endereço? Se você sabe. Você pega o endereço aí? Daqui do hotel? Não, eu quero que você olhe aqui também. Eu vou enxergar... Não, eu quero que você olhe aqui... Não, eu quero que você olhe aqui... Não, eu quero que você olhe aqui... Não, eu quero que você olhe aqui...